Olá, todo mundo, e sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Ideias Radicais, o formato de podcast para esse vídeo fica um pouco melhor, porque um vídeo longo vai ser um assunto longo, o que é uma sociedade livre, do que ela se alimenta, como ela se reproduz, aonde ela vive, o que ela faz, hoje, aqui, no Ideias Radicais, mas é um assunto longo, eu vou tocar em muita coisa, não entrar muito em profundidade, qual a profundidade que eu precisar, mas não realmente explicar toda a filosofia, isso eu faço em vídeos mais específicos, mas entrar em vários pontos diferentes, dar um apanhadão gigantesco, isso vai ser um vídeo longo, então fica melhor nesse formato, aí assim você pode também fazer outra coisa, enquanto você também está me ouvindo, espero que você consiga se concentrar em tudo, é um assunto pesado, um pouco complicado, especialmente por estar no Ideias Radicais e por ser um assunto extremamente diferente do que é visto por aí, vai se chocar muito com o que tem na sua cabeça, mas, como que eu posso dizer isso, mas tente abrir-se, tente realmente entender o que eu quero dizer, e se alguma coisa te der uma reação emocional, não se preocupe, é só porque você foi treinado para reagir emocionalmente a essas ideias. Então, o que é uma sociedade livre? O que significa a ideia? Quando eu digo, eu quero uma sociedade livre, o que eu quero dizer? Se você já viu o meu, nosso, vídeo prévio sobre o que é liberdade, você já aprendeu que liberdade só pode ser, porque liberdade tem que ser universal, e ela não pode influir, não pode negar a liberdade de outros, liberdade só pode, logicamente, filosoficamente, ser a liberdade de tentar, a liberdade para poder tentar conseguir e alcançar. Então, uma sociedade livre é uma sociedade onde você tem a liberdade verdadeira e restrita de tentar alcançar aquilo que, para você, é felicidade, seja lá o que for, seja lá o que você tente, ou escolher, ou defina, ou coloque na sua cabeça que é felicidade, e você é livre para definir isso também. Uma pessoa não pode dizer para você, olha, eu tenho, eu acho que ser feliz é assim e você é obrigado a conseguir essa felicidade se você tiver outra porque você é doido, você tem que ser preso ou tratado. Enfim, todo mundo tem a sua felicidade, a sua definição e todo mundo é livre para buscar isso. Não é só isso, claro, a sociedade livre tem outras necessidades, outras coisas básicas. A sociedade livre é uma que vai diretamente contra com o jeito que a gente organiza o nosso governo, o nosso estado, a nossa sociedade hoje. E é, numa sociedade livre, você não é forçado, você não é compelido, coagido a aceitar um contrato. Você só pode, você só entra num contrato com outras pessoas, ou com sociedades, ou com, seja lá o que for, com empresas, porque empresas na verdade são pessoas, né, isso é o que a gente escolhe definir isso no Brasil, no Brasil não, né, mas na legislação no geral como empresa, mas são pessoas. Você só entra em contato com elas, você só interage e entra em contrato com elas quando você quer. Isso numa sociedade livre. Como que a nossa sociedade hoje funciona? E eu não tô dizendo Brasil, não tô dizendo Estados Unidos, tô dizendo governo. Como que um governo funciona? Contrato. Quer dizer, você nasceu e você recebe um contrato, né, você não recebeu um contrato na mão, né, assina aí, até porque não precisa assinar, você já aceitou ele, goste ou não, você não tem a opção de não aceitar esse contrato. Mas você recebe um contrato que te diz o seguinte, olha, é o seguinte, funciona assim, a gente tem um conjunto de leis aqui e a gente tem uma galera que cuida e essa galera que cuida decide como essa galera que cuida é escolhida e você vai ter que pagar certas coisas e você vai receber certos serviços e você não tem escolha. Olha, a gente não perguntou a sua opinião em nenhum ponto e não interessa também, a gente pergunta a cada dois ou quatro anos, mas você também não pode responder muita coisa e você não pode recorrer a esse contrato, você vai ter que pagar certas coisas, você vai ter que seguir certas regras. se você não pagar ou não seguir essas regras, a gente vai te aplicar uma multa e se você não pagar essa multa, a gente vai te prender e se você resistir a essa prisão, você vai ser morto. É duro falar isso, essa é uma daquelas coisas que as pessoas reagem emocionalmente, que você fica com medo, instantaneamente o seu cérebro fala, não, não pode ser isso, mas é. Todas as leis, todos os impostos, tudo que um estado ordena aos outros, é protegido em última análise por ameaça de morte. E isso é, porque não tem algum ponto na legislação em que você fala não e a autoridade, o governo fala, ah, bom, não, tudo bem, tudo bem, agora a gente entende, não, você não quer participar, ok, legal. Essa não é uma opção. Então, por exemplo, impostos, vamos pegar um exemplo trivial, você tem um imposto de renda, ok, você trabalhou e produziu um certo valor, você recebeu parte disso e, ok, esse dinheiro é seu, esse dinheiro é o resultado da sua produção, massa. Você deve 30% para o governo, por quê? Porque ele disse que sim, não importa o que você ache, não interessa, ele disse que 30% é dele. Quer dizer, lembra do feudalismo lá, quando o servo trabalhava todos os dias e daí dois ou três dias da semana ele trabalhava no terreno do dono, do duque, do conde, do, sei lá. Então, continua a mesma coisa, é só que agora ao invés de trabalhar para o cara, você paga, tanto faz. É feudalismo ainda. Ou estadismo, se você quiser chamar assim. É um estado. Você tem que pagar 30% ou 20% ou tanto faz para o estado. É uma multa, é uma multa, é um roubo, óbvio, porque você não pode, você é ameaçado com violência. E o que acontece se você não pagar? Bom, você vai receber uma multa em cima, você ainda tem que pagar aqueles 30%, sei lá, mil reais, você ainda tem que pagar e você vai levar uma multa em cima e juros. Aí você fala, não, eu não vou pagar. Eu não, não, desculpa, a minha produção é minha. Eu não vejo porque o estado tem direito a isso ou tem direito a tudo isso, eu acho que ele tem direito a menos, eu disputo o valor, eu disputo o valor inteiro e eu não acho que não. Bom, talvez, aí depende do país. Por exemplo, se você estiver na Coreia do Norte, você vai levar um tiro na cara e acabou. Se você estiver, tipo, no Brasil, você vai ser julgado, você pode até ir para o tribunal, protestar, vai lá para o STF e você vai ser condenado, não tem gente, você vai ter que pagar. Aí você fala, não, não vou pagar. Eu não concordo com essas instituições, eu não acho elas legítimas, eu não autorizei elas, eu não dei o meu consentimento para que essas autoridades me julgassem e eu não quero, não, não vou pagar. Não, desculpa, eu não consinto com isso, em nenhum momento a minha opinião foi consultada, sei lá, qualquer razão que você quer dar, o Estado fala, tudo bem, então a gente vai te prender, você vai ser preso, você deve para o Estado, você não paga, você vai ser preso. Porque eventualmente você vai dever um montante tal que você vai ser preso. E pode começar com a multa de trânsito, tanto faz, você vai dever um montante que você vai ser preso. E você fala, olha, não, peraí, 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 não, vamos, gente, primeiro vocês dizem que eu devo algo para vocês que eu não acho que eu devo, seja lá o motivo que seja. Agora, quer dizer que porque eu não paguei, vocês vão me tirar da minha casa, tirar os meus direitos, que depois eu entro em direitos, mas vocês vão tirar minha família, vocês vão tirar meu trabalho, vocês vão me colocar num lugarzinho e vão me prender, eu não consenti, pô. Eu não consenti com pagar a multa, eu não consenti em pagar o imposto, eu não consenti em ser preso, eu não acho isso justo, eu não, em nenhum momento essas autoridades, sabe, eu não concordo e eu não quero ser preso, eu, desculpa, eu não tô afim, entendeu, não quero participar disso, eu sei que a proposta é legal, mas a comida lá, entendeu, eu não curto. O Estado fala, não, peraí, você não vai ser preso? Então a gente vai te forçar, a gente vai mandar a polícia na sua casa, te arrastar pra fora e se você resistir eles vão te mobilizar e se você resistir com mais força a gente vai te matar. É isso que vai acontecer. É só que ninguém realmente leva até a última consequência. É raro você ver alguém sendo morto porque o cara não pagou a multa de trânsito. Porque eventualmente o custo de resposta, né, a maioria das pessoas fala, não, tudo bem, me prende aí e tal, depois me solta. E a gente não chega no estágio de me prender, a gente aceita a coerção, né, é a máfia, quer dizer, a máfia chega na sua casa e fala, ó, você tem que pagar o imposto aí na sua casa que senão vai acontecer uns negócios ruins aí, cara, entendeu, sabe, eu tenho um amigo aí que ele tem uns amigos que tem umas armas, sabe, eles podem passar aqui e dar uns tiros na tua casa, entendeu, você vai ter que pagar um dinheiro aí, entendeu, porque senão vai acontecer uns negócios ruins aí, maluco, é a máfia, é isso, fundamentalmente o Estado faz isso. Então a gente aceita a coerção porque a ideologia da gente, a ideia que a gente tem na nossa cabeça não é torte o suficiente pra gente resistir, até porque não vai mudar nada, né, você morrer na mão do Estado dificilmente vai mudar alguma coisa. Talvez hoje nesse mundo de mídia, nesse mundo em que todo mundo está conectado, se o Estado de fato matar alguém porque o cara, sei lá, atravessou a rua fora da faixa e progrediu todo no negócio e não quis pagar a multa e foi morto, talvez alguma coisa aconteça no governo, mas ele não vai cair, a casa não vai cair por causa disso. Mas é fundamental que você entenda isso, toda a lei do Estado é defendida, protegida, guardada pela ameaça de morte, se você, em última análise, não obedecer, você vai ser morto e em nenhum momento você teve a opção de não concordar com esse contrato, você recebeu esse contrato quando você nasceu e dane-se o que você acha, é assim. Não houve consulta, você não consentiu com isso e não interessa que você não consentiu com isso. Isso é o que se chama, entre anarquistas, a gente chama isso de apontar arma na sala. Por que tem uma arma na sala? Na negociação entre você e o governo tem uma arma no meio. Ela pode não estar explícita, mas ela está ali. A violência está ali. Então o que é uma sociedade livre? É uma sociedade em que não tem a arma na sala. Pode ter uma arma assim na sala, pendurada, mas ela não está apontada para a sua cabeça. Se você quiser, em algum ponto, levantar e ir embora, você vai. Então o que é uma sociedade livre? Ela é o oposto disso. Não tem uma arma na sala, não tem uma negociação feita com base em violência. Não tem uma negociação onde tem uma parte que fala e outra parte que aceita e acabou-se. Uma sociedade livre é uma sociedade onde um lado faz uma proposta, o outro lado pesa essa proposta, o que ele ganha, o que ele perde, e ele aceita ou não. É uma sociedade sem coerção. Então, por que que, e claro, sempre vai ter aqueles, eu não vou levar os marxistas a sério, mas vai ter talvez a galera do Freud ou a galera do Nietzsche, especialmente do Nietzsche, que vai apontar e falar, não, mas sempre existe violência na sociedade, sempre existe a coerção, sempre existe a influência de um no outro. Sim, a influência de um ao outro sempre existe. Agora, deve sempre existir a opção do outro dizer que não quer participar. Você pode dizer, ah não, mas a sociedade nos força um modelo, eles nos impõem através da mídia, disso e daquilo. Existe uma imposição mais, por exemplo, moda. Ah, todo mundo usa um terno assim, assim, assado, porque agora a lapelinha é mais curta, essa é a moda do ano, ter uma lapela mais curta no terno, e você se sente deslocado ou mal ou triste se você tem o terno errado, ou se você tem o terno fora, ou com a lapela muito grande. Tá, mas ninguém vai te matar por causa disso. Ninguém vai falar, bota um terno de lapela curta ou eu vou dar um tiro na sua cara, isso não existe. Você pode até se sentir, tá psicologicamente mal, ou sei lá, fora da galera, fora da patotinha, você não vai ser morto por isso, ok? O Estado te mata, o Estado vai te matar, porque é isso que ele faz. Então, o que é sociedade livre? Essa sociedade sem essa coerção, contratos livres. Eu te faço uma proposta, olha, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu te pago em tanto, daí você vai receber isso, aí você fala, hum, eu podia fazer isso sozinho, só que daí vai ser mais difícil, vai ser mais caro, na verdade eu prefiro tal com o tempo, é, vamos fazer isso junto e você me paga. E se você não gostar, você vai embora, você me manda tomar banho e vai fazer outra proposta. Porque isso é o melhor mercado pro trabalhador, isso é o que protege realmente o trabalhador da exploração, digamos assim, do empregador. que é a possibilidade dele de mandar o empregador tomar banho pra outro cara. Porque se a gente tem um mercado aquecido, isso é um ponto do Pondé, que ele defende bastante. Se a gente tem uma economia aquecida, se a gente tem tudo funcionando direitinho, eu tô construindo um prédio e os pedreiros pedem um aumento. Eles falam, não, olha, cara, desculpa, a gente entrou num contrato aqui e, sei lá, teve algumas coisas e a gente acha que a gente deveria receber mais por algum motivo, não interessa agora. E eu sou o chefe, eu falo, não, eles podem me mandar tomar banho e ir trabalhar pra outro cara, eu vou fazer o que? Eu não posso compelir eles, eu tenho que fazer eles concordarem comigo, a gente tem que negociar, eu não posso dar tiro na cara de todo mundo, porque é uma sociedade não violenta e eu não posso forçar eles, eu não posso fisicamente forçar, eu não posso escravizar eles. Então eu tenho que concordar com eles. Agora, se existe outro cara que paga, eles podem me mandar tomar banho e ir pra outro cara. E isso que realmente protege o trabalhador, ele mesmo, é uma economia aquecida. Agora, outro elemento importantíssimo, fundamental, e na verdade todos esses elementos, se você fosse reduzir filosoficamente, e analisar e destrinchar, no fundo, no fundo, é a mesma coisa, mas é importante ir falando das implicações um pouco maiores e dos pontos um pouco maiores, como eu falei, isso é um vídeo mais longo, tocando nos assuntos. E você pode falar, não, mas defina filosoficamente precisamente isso. Tá bom, vamos fazer isso, isso vai ser outro vídeo de 20 minutos que eu faço depois. Deixa aí o comentário de conversa. Mas, ah, desculpa, eu tô com a garganta meio ruim, um pouco doente essa semana. Mas, outro ponto muito importante numa sociedade livre é que você é dono proprietário de você mesmo. inteiramente, 100% de você é seu, e você não pode ser dono de outra pessoa. Isso, na verdade, é o mesmo ponto daquele outro lá, da taxação, do contrato e tudo mais. Porque o contrato forçado, o que é um contrato forçado? É uma escravização. Então, quer dizer, você me deve, você está em um contrato comigo, e você não tem uma opção sobre estar nesse contrato ou não. Dane-se, eu te impuso esse contrato, você é meu. Ao fazer isso, eu nego que você é seu, eu nego a sua possibilidade de se autodeterminar. É mais ou menos o mesmo ponto, mas é importante ressaltar isso, porque eu poderia só falar, resumir esse vídeo tudo em uma frase, só que eu quero realmente abrir as implicações disso tudo e tocar nos assuntos diferentes. Numa sociedade livre, você é dono de você mesmo, 100%. Isso significa que você decide o que entrou no seu corpo ou não. Isso é, isso é o motivo porque esse candidato aí, palhaço gigantesco, que está nas relações agora, tal do pastor Everaldo, não é um liberal. Porque ele diz, não, eu sou um liberal, tal, eu sou a favor da economia livre, vamos privatizar tudo e tal, mas não pode abortar, casamento é assim e tal. Não pode usar droga? Não, peraí, como assim, cara? Isso quer dizer o quê? Que ele é um liberal econômico, mas ele é um conservador. Conservador não, é um estadista, um autoritário social entre as pessoas, um autoritário interpessoal. Quer dizer, ele quer dizer para os outros o que os outros vão fazer com eles mesmos. Isso não é uma sociedade livre, isso é a sociedade de Estado que a gente vive hoje, onde um grupo ou uma pessoa tem o direito e a autoridade de dizer o que a outra vai fazer com o corpo dela. Isso é negar ao outro a propriedade dele mesmo. Digamos, e eu gosto de usar exemplos esdrúxulos, porque se uma regra é universal, ela vale para todos os exemplos. Então, quando você joga num exemplo lá extremo e você vê o ridículo, fica mais fácil de você ver o ridículo no que acontece hoje. Então, por exemplo, vamos dizer um topete. Eu sou eleito ditador universal e eu proíbo topete. Porque não pode. Eu não gosto de topete. Eu tenho uma religião que diz que topete é o caminho para o inferno, para o satanás. E topete é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como, por exemplo, moicanos. E, sabe, isso é ridículo, isso é inaceitável socialmente. Então, as pessoas não podem usar topete. Proibido. Quem foi visto com topete vai levar tiro na cara na hora. Ou vai ser preso, processado, enfim. O que eu estou dizendo para todo mundo? Você não é dono do seu cabelo. Você não é dono da sua cabeça. Eu digo como ela vai ser. Eu mando nela. A sua cabeça, o seu cabelo, os seus folículos capilares são propriedade minha, não sua. Então, quando o Estado diz, por exemplo, Ah, vocês dois querem se associar. Ok, você vai se associar com ele e vocês dois vão lá, sei lá, Plantar alface e colher. Só que o terreno é de um, então ele vai fazer o seguinte. Ele vai andar um terço para o outro e o outro concordou. Legal. Mas, olha, eu, Estado, acho que essa não é uma troca legal, não. Não, não, não. Você consentiu com o outro, mas não interessa o que vocês acham. Vocês têm que, na verdade, fazer um contrato assim, desse jeito. Ele tem que ganhar um terço e tal, não sei o que. E começo a regular como esse contrato tem que ser. Quando o Estado faz isso, ele chega para essas pessoas e dizem, E diz, vocês não são donas de vocês mesmas. Vocês não podem consentir com isso, porque eu, Estado... E, na verdade, o Estado não existe. O Estado é um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas em poder discorda. Esse grupo de pessoas diz para você que, não, você consentiu, mas é que você é burro. Você é criança, entendeu? Eu preciso cuidar de você, porque você é idiotinha. E você aceitou um contrato idiota. Então, não, você não pode aceitar isso. Na verdade, esse contrato tem que ser do outro jeito que eu acho que tem que ser. Isso é o Estado negando o seu direito de autopropriedade. A mesma coisa existe para, por exemplo, anabolizantes. Testosterona, bomba. Digamos, eu quero usar bomba, porque, sei lá, o corpo é meu. Aí o Estado diz, não, não, você não pode, porque isso faz mal para você. Desculpa, até onde eu fiquei sabendo, o corpo era meu. Eu sou dono, eu sou proprietário do meu corpo. Ele é minha propriedade privada. E os resultados dele também. Os resultados do trabalho, das ações dele também. E eu posso trocar como eu quiser, tanto que eu consinta. O Estado diz, não, 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 não. Mas isso, criança bobinha, é perigoso, feio, mal, você não pode usar. Eu estou proibindo. Isso é negar a propriedade do corpo do cara. E isso pode ser estendido para qualquer coisa. Por exemplo, o Estado pode chegar e falar, olha, estou proibindo paraquedas. Não pode mais pular de paraquedas. Porque qual é o sentido disso? Porque qual é o sentido de bomba? Você vai ficar grandão e tal, vai pegar as minas aí, ou sei lá, fazer o que você quiser. Ganhar uma competição aí de quem que é mais grandão, né? Isso aí é bobo, isso aí não tem sentido. Para de fazer isso. Então, já que eu estou proibindo testosterona, eu estou proibindo bomba, eu vou proibir também paraquedas. Porque qual que é o sentido de paraquedas? Quer dizer, você sobe lá no avião, pula, desce, tem uma pira e tal, é legal. Qual que é o sentido? Cara, você é idiota, vai, é proibido. Ô, vem cá, Estado, o avião é meu, o ar não é de ninguém, o espaço, o terreno pode ser de alguém, sei lá, o paraquedas é meu, eu vou e pulo se eu quiser. Por que que o Estado, então, não proibir esquiar, andar de skate, correr, lidar com instrumentos afiados? Porque uma vez que você começa a proibir as coisas, baseado em, ah, é perigoso, onde que você coloca a linha? Quer dizer, vamos proibir drogas, porque drogas é perigoso, mas cigarro e álcool pode. Mas refrigerante pode, porque, ah, no refrigerante tem açúcar e tal, faz mal, coca-cola e tal, tira o cálcio dos seus ossos. Não, vamos proibir isso, faz mal também. Mas vamos proibir leite também, porque de vez em quando, porque leite é vaquinha, é feito para vaquinha pequena, não para seres humanos. De vez em quando tem uns álcool, acho formal nesse leite, aí vamos proibir esse negócio, é perigoso. Também a galera toma esse negócio aí, engorda, não é legal, tem gordura. Aliás, pensando bem, água também, vamos proibir água também, sabe onde que você coloca a linha? Porque é um troço totalmente arbitrário, e é um troço que nega a sua possibilidade, a sua propriedade de você mesmo. Você coloca o que você quiser dentro do seu corpo, você se associa com outra pessoa. O que é proibir o casamento gay? Ah, eu amo esse cara, e esse cara também me ama. O estado diz, não, não, eu sei que vocês se amam, mas sabe essa palavra? Vocês não podem usar ela, é proibido. Ou não pode botar no buraquinho, não, 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 aí não pode, não, 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 não. Cara, o corpo é meu, o meu corpo é meu, o corpo dele é dele, por que a gente não pode se associar? Isso é escravização, isso é escravização disfarçada. Porque escravização, claro, quando eu falo escravizar alguém, você pensa o quê? Você pensa nos caras lá na lavoura, levando chicotada nas costas. Por quê? Porque o corpo deles não é deles, e a produção deles não é deles. Mas vem cá, na lei atual, o seu corpo não é seu, ele é só em parte seu. Ele só é... você pode fazer certas coisas com ele em certos momentos, e parte da sua produção não é sua, porque você tem que pagar imposto. Então, você não tá 100% escravizado, você tá escravizado, vai, 50%, porque a gente paga mais ou menos metade da renda do brasileiro mediano, e eu sei que falando nessas médias assim é meio complicado, mas mais ou menos a metade da tua renda vai pro imposto, dependendo mais ou menos do que você faz. E você não pode fazer certas coisas com o seu corpo, então metade do seu corpo vai do Estado. Então você é meio escravo. Vem cá, eu não aceito ser meio escravo, pelo mesmo motivo que eu não aceito ser escravo. porque eu sou meu. Essa é uma das objeções morais ao Estado. Quer dizer, é uma instituição de pessoas que é parte dona de você, que tem parte das ações na sua empresa, no seu corpo. E você não consentiu, e foda-se. Isso é o Estado. Esse que é o legal de apontar as pessoas. E essa é uma das coisas que as pessoas reagem emocionalmente. Porque eu falar isso é meio... Nossa, cara, também não exagera. Nossa, mas quando você para pra pensar no argumento, quer dizer, como que não é? Então me diga como que isso não é escravidão. E depois vamos debater os argumentos contra isso depois. Mas a sociedade livre é isso. Você é dono de você mesmo. Outra coisa muito importante que precisa necessariamente existir numa sociedade livre é um sistema de preços. Essa sociedade tem que ser capitalista. Essa sociedade tem que usar um capital. E toda a sociedade que já existiu foi capitalista. Não tem jeito. Mesmo a Rússia Soviética ou a Coreia do Norte que existe hoje é uma sociedade capitalista. Porque o capital está na mão de certas pessoas. Não tem argumento. Não existe a sociedade comunista ou socialista. Não tem como existir. E qual que é a coisa? Qual que é a grande utilidade do sistema de preços? É passar informação e permitir que as pessoas façam decisões e pesem as coisas. Por que isso? Porque existe muita informação no mercado o tempo todo, sobretudo. E muitas pessoas, você tem 7 bilhões de pessoas tomando decisões. Não tem como possivelmente qualquer ente ou qualquer pessoa desse sistema ter toda a informação necessária para tomar uma decisão sem um sistema de preços. Não tem como você possivelmente, digamos que você é o ditador universal intergaláctico de um país. Não tem como possivelmente você conversar com todo mundo e saber que todo mundo precisa o tempo todo. É impossível que isso aconteça. Porque é muita informação. É por isso que a Rússia Soviética colapsou totalmente. Milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia em outros países, outros distritos ou feudos, ducados menores dentro da União Soviética quando eles fizeram a Revolução Soviética e aboliram o sistema de preços. E o Lenin sacou isso rápido e voltou um pouquinho. Mas porque o governo central não tinha como possivelmente conectar os pontos. Eles não tinham como possivelmente conversar com todo mundo ao mesmo tempo e saber quanto trigo era necessário em que lugar do país. Porque na hora que eles tinham dado, o dado já era atrasado. E daí já mudou, eles mandaram. Mas eles não sabem o que vai acontecer. E eles não sabem como é que chegou. É muita informação. É por isso que a Dilma capotou o país. É por isso que o país foi pro lixo economicamente. Porque a Dilma e a equipe econômica dela tiveram a arrogância de dizer não, a gente sabe. A gente domina toda a informação necessária pra tomar uma decisão econômica de como jogar o Brasil pra frente. A resposta é não. Você não sabe. É muita informação. Você teria que ter um supercomputador intergaláctico e ele ainda ia demorar. É muita informação. Você tem bilhões de agentes tomando muitas decisões o tempo todo e toda a natureza e toda a economia acontecendo. É impossível calcular isso. Até porque até quando você descobrir como calcular isso, já era. Você tem que descobrir de novo. Entende como é complexo isso? O sistema de preços reduz esse problema. Aliás, ele anula esse problema completamente. Porque ele permite que você saiba coisas sobre produtos sem saber. se você compra... Esse é um exemplo do Mises sobre o sistema de preços e por que a Rússia capotou. Aliás, eu posso estar errando, talvez seja do Hayek, mas eu tenho quase certeza que é do Mises. Eu confundo os dois de vez em quando. Mas ele fala, digamos que uma mina de estanho dá problema. Ele usa esse exemplo bem estanho, assim, bem estranho mesmo. Mas uma mina de estanho, sei lá, desmorona e a produção de estanho capota. Como que você vai avisar o consumidor final que vai comprar, sei lá, milho ou peixe enlatado que ele tem que comprar menos porque agora tem menos estanho pra fazer a lata? Você vai ter que passar essa informação pra todas essas pessoas e elas vão ter que depois medir e pensar, não, acho que eu vou comprar... Mas quanto? Putz, quanto exatamente que caiu a produção tanto? E quando que volta? Você vai ter que passar essas informações pros agentes. Você vai ter que passar essa informação pras fábricas. Porque se elas continuarem pedindo a mesma quantidade de estanho pra fazer enlatados e outras coisas você vai ter que falar com muita gente o tempo todo e eles vão ter que... Não, peraí, como é que a gente vai concordar aqui? Não, você pega um tantinho, pega um tantinho e estanho serve pra muitas coisas. Não é só pra enlatados. Você tem toda a indústria siderúrgica usando isso. Então você vai ter que falar com eles ó, não, vamos parar de produzir essas coisas menos importantes e produzir só o que é essencial. Que é o que a Rússia Soviética tentava fazer durante a época da Revolução. Bom, e deu errado. Por quê? Porque é muita informação. Você não consegue falar com todas essas pessoas. Com o sistema de preços todas essas pessoas sabem essa informação sobre a mina instantaneamente sem saber sobre a mina. Só pelo preço. Porque se a mina de estanho capota e o preço do estanho vai subir porque agora tem menos. Tem menos gente produzindo então quem tá produzindo vende mais caro. ou quando o cara for vender depois depois que ele consertou a mina ele tem que colocar o custo de consertar a mina no preço do novo estanho porque ele tem que pagar essa conta não existe almoço grátis. Então o que acontece? O preço do estanho sobe. Imediatamente a fábrica olha e fala hum, opa, opa, subiu isso aqui vamos dar um jeito de produzir usando menos ou vamos substituir esse metal vamos fazer outra coisa ou vamos priorizar isso aqui porque agora o preço está me dizendo que tem menos. Eu não sei o que tem menos eu não sei o que aconteceu com a mina eu não sei nada sobre o que aconteceu mas eu sei que eu tenho que mudar o meu consumo disso e eu me organizo pra fazer isso. E o consumidor final o cara que vai comprar latinha de milho lá no supermercado a não ser que ele more na Venezuela onde não tem comida no supermercado e tem exército protegendo com rifle a comida porque o governo tentou interferir tentou fazer essa organização e deu errado e deu errado rápido jogaram 700 mil pessoas na pobreza em um ano em 2013 foi fantástico a não ser que esse cara more na Venezuela se more em qualquer país civilizado que tem um sistema de preços que funciona ele olha e fala porra, peraí eu pagava dois reais nessa lata de milho agora está seis pensando bem eu não quero milho não e essa é uma decisão por isso que o Marx estava errado na teoria de valor dele de que ah não mas o milho vale o valor do trabalho colocado não, vai variar isso e a pessoa toma decisões inteiramente subjetivas que são cálculos totalmente complexos na cabeça dele e mudando de pessoa para pessoa e você não tem como calcular isso mas se chama teoria marginal de valor simplificadamente isso era outro vídeo que poderia dar uma hora mas o cara olha o cara olha a latinha de milho e fala ela custava dois pila agora custa dezessete pensando bem eu não gosto de milho tanto assim eu acho que eu vou levar milho verde na espiga porque isso não usa estanho só que note esse cara não sabe absolutamente nada do que aconteceu na mina de estanho ele não sabe absolutamente nada do que aconteceu ele só sabe que ficou mais caro e ele tomou uma decisão é simples é um sistema onde todo mundo é ignorante sobre a maioria da informação e funciona sendo que se você não tiver um sistema de preços numa sociedade livre todo mundo tem que saber todas as informações o tempo todo isso não é possível então a sociedade colapsa por que você precisa desse sistema de preços? para passar informações de um ente para o outro para que as pessoas saibam e consigam fazer cálculos e contas sobre o que está acontecendo isso é o preço de alguma coisa o valor a etiquetinha ali custa 3,95 te diz muito sobre esse produto especialmente quando você tem comparações e ele permite que você faça uma conta na sua cabeça inteiramente subjetivo isso não é uma conta que você pensa x mais não você faz uma comparação na sua cabeça e você toma uma decisão outro cara tomaria outra é por isso que tem gente que compra coisas e tem gente que compra outras coisas isso permite que essa pessoa tome decisões isso permite que a pessoa empreenda porque o que é um empreendedor? um empreendedor é um cara que nota a diferença de custo e valor ele olha e fala hum, peraí, peraí, peraí quanto que custa pra eu fazer essas camisetas quentinhas legais aqui e tal que a galera gosta porque tem uma estampa bonita custa mil hum mas quanto essas pessoas estão dispostas a pagar por isso? olha, eu acho que elas estão dispostas a pagar cinco mil quanto que vai custar o transporte e o estoque e os outros gastos? ah, mais milão opa, eu posso lucrar três mil então eu posso não saber porcaria nenhuma sobre camisetas eu posso não saber porcaria nenhuma sobre transporte e nem sobre o que as pessoas querem quer dizer, eu preciso ter alguma sensação do que as pessoas querem isso o empreendedor precisa saber mas tendo quase nenhuma informação eu consigo tomar uma decisão e as pessoas que querem camisas ganham camisas os caras que querem produzir camisetas ganham camisetas e o cara que transporta elas e estoca ganha dinheiro também e eu ganho dinheiro ninguém sabe de quase nada ali quer dizer, a maioria das pessoas não sabe de quase nada do que está acontecendo e o valor está sendo produzido a economia roda a partir do momento em que você abole capital a partir do momento em que você abole um sistema de preços não tem como possivelmente você acessar isso não tem como possivelmente você compreender o que está acontecendo na economia e tomar uma decisão racional você só chuta ou você faz um cálculo erra e depois um monte de gente morre de fome por causa disso que é o que acontece toda vez que o sistema de valor é distorcido quem que distorte o sistema de valor? governo é o que ele faz o que aconteceu por que a crise de água está acontecendo em São Paulo? porque o sistema de preços está distorcido e sempre foi distorcido qual que é a solução para a crise na água de São Paulo? sobe o preço simples porque o que está acontecendo a água custa sei lá quanto custa por metro quadrado lá, cúbico aliás a água custa tanto as pessoas olham e falam pô, a água é barata então eu vou usar um monte e todo mundo usa um monte se você subir o preço as pessoas olham e falam opa, peraí a água é cara acho que eu vou usar menos ou fábricas fábricas olham e falam peraí eu pagava antes 5 mil em água agora eu estou pagando 30 mil antes apareceu um cara e ele falou que ele tinha uma máquina muito legal de 10 mil reais por mês sei lá só para jogar a conta aí que ia fazer com que eu usasse metade da água que eu uso agora só que eu ia só que antes eu pagava 5 mil aí eu ia gastar 10 mil na máquina para gastar 2 mil e 500 só que agora eu estou gastando 12 mil e 500 não faz sentido eu comprar essa máquina isso é idiotice mas agora que eu estou pagando 30 mil em água eu posso pagar 10 mil na máquina dele vou pagar 15 mil em água e 25 mil pô, estou economizando 5 mil legal, fiz uma conta é uma conta simples eu não sei porcaria nenhuma sobre a máquina do cara eu não sei nada sobre o que está acontecendo na Cvesp e não me interessa e eu tomo uma decisão e eu economizo água se você mantém o preço artificialmente baixo se você zoa com o sistema de preços numa sociedade que não é livre onde um governo pode chegar e falar o preço é outro ele interfere com esse sistema de preços com esse capitalismo com o livre mercado os sinais a informação que os usuários recebem é uma informação errada e daí eles tomam decisões erradas e falta água é simples assim só que por que que não vamos subir o preço? bom, porque daí vai dar a inflação e pega a mão pro governo e esse governo tem que se releger então não vamos fazer isso porque a galera não gosta de pagar coisa porque tem que dar almoço grátis pra galera não funciona mas eventualmente vai ser resolvido ou a gente vai colapsar e voltar pra Idade da Pedra um dos dois calma tá tudo bem mas isso é a importância de um sistema de preços é por isso que uma sociedade anárquica uma sociedade livre tem que necessariamente ser capitalista porque se ela for comunista o que é impossível teoricamente e praticamente já é bem evidenciado isso mas porque se ela não tivesse esse sistema de preços não tem como os agentes tomarem decisões não tem como eles saberem o que eles tem que fazer essa sociedade vai instantaneamente descer pra Idade da Pedra porque ela não consegue trocar ela não consegue produzir valor ela não consegue fazer uma economia rodar e produzir coisas a razão por que a nossa sociedade existe hoje como existe hoje foi a revolução industrial eu vou colocar um gráfico na tela agora se você estava cozinhando qualquer coisa ou sei lá vendo vídeos educativos para isso volto esse gráfico provavelmente é um dos gráficos eu diria que é um dos top 10 gráficos mais importantes que as pessoas tem que saber que é a renda média das pessoas vezes o ano e pela maior parte da história humana a renda média das pessoas foi 3 dólares pela maior parte em 2 de média subiu 3,50 o Império Romano não subiu também muito mais por que? porque não tinha uma economia rolando não tinha trocas não tinha produção de valor acontecendo aí aconteceu a revolução industrial a maior desgraça que já aconteceu para os socialistas o maior se tem alguma coisa que socialista odeia é a revolução social é a revolução industrial e é por causa da revolução industrial que socialista existe é fantástico isso mas o que aconteceu na revolução industrial? valor foi produzido a economia rodou as pessoas começaram a inovar e conseguir tomar decisões e ter uma economia rolando uma economia livre sem intervenção estatal quer dizer não sem mas com menor intervenção estatal com segurança com sistema de preços saudável com trocas acontecendo entre pessoas voluntariamente sem interferência do estado e valor foi produzido riqueza foi produzida é simples assim é por isso que hoje a gente tem uma sociedade que não morre de fome esse gráfico eles dizem que não é nem uma curva é um taco de rock se você já viu um taco de rock é tipo reto, reto, reto alto pra caramba é um taco de rock e que é responsável por essa alta gigantesca é um sistema de trocas um sistema capitalista sempre existiu em maior ou menor nível mas um sistema de trocas mais livre um sistema de trocas com um sistema de preço que funciona melhor onde as pessoas estão mais livres pra trocar e entrar em contrato umas com as outras e essa é uma das defesas de uma sociedade livre é esse resultado que você vê aí na sua frente quando as pessoas são deixadas livres pra trocar e entrar em contratos com quem elas quiserem pelo motivo que elas quiserem riqueza é produzida e a pobreza é reduzida a cura para a pobreza a cura para a pobreza já foi determinada já tem 300 anos e os socialistas estão negando isso desde então que é liberdade econômica o segundo gráfico agora que eu vou jogar volta 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 o que você foi sai do vídeo educativo todo mundo sabe como esse vídeo vai terminar volta pra cá esse é talvez outro dos 10 gráficos mais importantes que qualquer ser humano deve saber que é a diferença essa é a diferença da renda das pessoas mais pobres em economias livres e em economias fechadas economias travadas economias onde o governo diz como elas tem que trocar em média economias livres os pobres recebem oito vezes mais dinheiro do que os pobres em economias fechadas isso é é a cura da pobreza aí na sua frente liberdade econômica governo sai por favor toda vez que você tenta resolver isso você acaba tocando fogo na casa sem querer e depois culpando alguém e pedindo uma nova casa pra brincar com fósforos dentro é isso que o governo faz mas essa é a importância de um sistema de trocas capitalista produção de riqueza sem isso todo mundo desce pra idade da pedra simples assim negar isso é negar a realidade tangível e eu posso e eu ainda vou fazer outro vídeo inteiro chamado a cura da pobreza falando sobre liberdade econômica mas o que é importante que você tire dessa parte dessa sessão do vídeo é é importante ter o sistema de trocas é importante o capitalismo e sem isso a gente vai voltar pra idade da pedra a gente vai morrer de fome que nem já aconteceu em quase todos os países que esquerdaram fortemente e está no processo de acontecer no comecinho do processo de acontecer aqui no Brasil se você quer ver os resultados do que mais uns 10, 15 anos dessa política 10, 15 anos uns 10 anos dessa política que a gente tem hoje vão causar na gente olha pra Argentina e mais uns 15 anos 15, 20 anos olhe pra Venezuela mas essas são as lições que é importante que você saiba sobre uma sociedade livre é uma sociedade onde você tem liberdade porque sim na sociedade que nós temos hoje você não é livre parte de você é do governo o governo tem ações na empresa que é você e o seu corpo você não foi perguntado sobre isso e se você protestar sobre isso você falava um tipo na cara não interessa ninguém perguntou você é em parte propriedade do Estado mas uma sociedade livre você é dono de você mesmo você está livre para buscar aquilo que você considera felicidade ninguém vai colocar arbitrariamente um negócio na sua frente você pode buscar o que é a sua felicidade associando-se com outras pessoas você é dono de você mesmo você é proprietário do seu próprio corpo inteiramente dos seus trabalhos dos frutos do seu trabalho a não ser que você escolha da sua livre volição dar parte para outra pessoa numa troca por motivo que você achar sei lá eu não posso dizer e você tem uma sociedade você tem um sistema de capital você tem um sistema de preços operando onde as pessoas podem fazer e medirem trocas e assim gera valor isso aí da pobreza se você tem alguma dúvida alguma pergunta eu sei que é um vídeo longo um vídeo complicado e em quase todos os pontos que eu abordei eu poderia entrar por mais uma hora e conversar muito mais em muito mais detalhe mas isso é uma pincelada geral isso é o que é uma sociedade livre agora críticas críticas que geralmente aparecem contra uma sociedade livre a primeira crítica é a crítica mais uma sociedade livre que é uma sociedade anarco capitalista segue não tem como não ser pelos motivos que eu já expus no vídeo se você não entendeu volta lá para o começo pode dar um minutinho para frente porque me enrola um pouco na introdução mas quais são as críticas normais a primeira mais básica que é a crítica mais é o que as pessoas falam não mas se você tem uma sociedade anarco capitalista que não tem violência não tem exército não tem polícia não tem nada por que que eu não posso tipo sei lá juntar 10 mil amigos com rifles e dominar todo mundo quer dizer uma vez que você tira o governo você tira as sociedades você tira instituições coercitivas de cima o que impede outra instituição coercitiva de chegar e dominar todo mundo ou uma religião enganar todo mundo ou um exército dominar todo mundo preço custo exércitos não saem da terra opa isso não acontece você tem ali uma floresta de repente homens armados isso não acontece isso é impossível em filmes também pode acontecer mas deixa eu falar pra vocês gente é edição de vídeo tá mas por que que isso não é possível porque primeiro pra uma sociedade livre você tem que ter o globo inteiro numa sociedade livre uma sociedade livre tem que ser mundial universalizável você não pode ter pontinhos de sociedade livre ele tem que ser total e depois eu falo como seria a transição pra isso pra você ter um exército um exército é caro não sei se vocês já ouviram falar disso olha pros Estados Unidos é caro pra caramba os caras da ISIS aqueles extremistas muçulmanos extremistas islâmicos que tão dominando o Iraque é uma operação financeira muito grande é caro ter um exército é caro criar um exército é caro treinar um exército e é caro manter o exército depois que ele dominou uma certa área e ele teria que dominar o mundo porque senão o resto ia quebrar de porrada e pra isso você teria que pagar isso você teria que juntar digamos por que uma corporação não poderia juntar um monte de dinheiro e criar um exército porque eles vão ter que pagar isso eles vão ter que embotir isso no custo do produto deles porque eles não são governo eles não podem simplesmente chegar na casa de todo mundo e falar me dá 20% aí porque senão eles vão levar um tiro na cara do dono da casa então eles vão ter que cobrar isso só que isso encarece o produto deles eles vão ter que pagar isso é caro e as pessoas vão ter que financiar isso só que aí você tem uma coisa numa sociedade livre você tem livre concorrência por que que não existe por exemplo por que que transporte no Brasil é um lixo porque não tem concorrência como é que funciona o sistema de ônibus numa cidade bom a prefeitura dá a linha pra uma empresa e dane-se então essa empresa não precisa prover um serviço bom eles não precisam prover um serviço eficiente e não precisa ser barato porque não tem escolha dane-se o que você acha você tem que pagar numa sociedade livre você teria linhas de ônibus diferentes operando na mesma rua então eles tem que competir então se uma das linhas de ônibus decide olha vamos criar um exército secreto de répteis mutantes armados com facas envenenadas e eles vão dominar o mundo a propósito da nossa passagem acabou de subir de R$2,50 pra R$10 porque isso é caro essa empresa imediatamente quebra porque ele todo mundo vai comprar o produto da outra esse é o Bruno por isso que não vai ter um exército gigantesco aparecendo e dominando tudo porque ninguém vai conseguir financiar esse exército é muito caro e eles tem que continuar financiando esse exército então a partir do momento que alguém saca que uma empresa tá fazendo isso e quer dominar o mundo todo mundo para de comprar isso vem cá eu não tô querendo ser dominado desculpa eu não tô afim disso desculpa a gente tá numa sociedade livre a gente lutou um monte pra conseguir chegar aqui então desculpa eu não tô querendo regredir não galera reacionária calma e sim eu falo que os socialistas são reacionários porque eles querem voltar ao estado anterior que é o de pobreza e miséria humana que é o que eles conseguem sempre é por isso que você não vai ter um grupo um exército gigantesco porque é caro uma empresa vai ter que financiar isso e vai ser muito caro e imediatamente a concorrência vai aparecer porque agora eles só precisam fazer o que a outra empresa estava fazendo sem sustentar o exército e eles ganham da empresa é fácil assim e a outra coisa é digamos mesmo assim que você tem um exército aparecendo é um livre mercado você tem concorrência outro grupo vai aparecer e falar ó seguinte tem um grande exército aí rolando que ele tá passando explodindo todas as coisas e agora aparentemente existe uma demanda pra proteção desses caras e a gente faz isso então você pode contratar o nosso serviço do nosso exército e a gente vai lá encher os caras de chute na bunda e é isso aí a pessoa pensa bom eu posso pagar um pouquinho pra esse exército que vai me proteger legal ou eu posso ser dominado pelo outro que escolha difícil de se fazer né é simples assim é uma pergunta que eu ouço bastante é uma pergunta extremamente iniciante no termo de anarquia e de anarcocapitalismo na sociedade livre mas é uma pergunta que acontece bastante ah mas se um exército dominar todo mundo não eles não vão próxima pergunta sistema de justiça essa é boa essa é uma pergunta mais erudita essa é uma pergunta mais opa não legal boa boa vamos conversar disso como que a gente vai resolver justiça como como que a gente vai resolver crime como que a gente vai resolver quando alguém mata ou rouba alguma coisa a primeira coisa que é importante que você lembre sobre isso é que um o estado não tá resolvendo isso a gente tem presídios inteiros aliás o presídio é engraçado porque o presídio é o estado o presídio é o estado na sua máxima manifestação é um lugar onde você tá e você não pode fazer nada você é propriedade de quem tá ali em volta e tá todo armado e todo mundo é um agente do estado e eles não tem o menor poder sobre os detentos é fantástico um presídio é o retrato perfeito do estado quer dizer é o estado na sua maior manifestação e eles não conseguem fazer nada não adianta nada mas como que a gente vai resolver primeiro como que a gente vai resolver disputas eu bati no seu carro eu acho que você tava errado você acha que eu tava errado a resposta disso se chama sistema de arbitragem isso já existe na verdade a maioria das empresas grandes especialmente multinacionais usa arbitragem por quê? porque é mais barato e é mais rápido quando duas empresas tem uma disputa e elas precisam resolver isso especialmente internacional isso pode levar anos elas precisam resolver isso em dias por quê? porque dinheiro então o que elas fazem? elas combinam vamos fazer o seguinte a gente ouviu falar de um cara ele é um juiz ele tem um histórico muito bom de ser a gente conhece o cara ele tem um histórico muito bom de ser um cara justo ele dá argumentos lógicos ele estabelece coisas entre as partes e mesmo quem não gosta da sentença dele ele pensa bom é não do jeito que foi exposto de fato eu perdi esse caso eu vou respeitar a decisão dele então vamos conversar com o cara isso se chama arbitragem isso poderia resolver a maioria dos problemas no Brasil quer dizer ah você me roubou vamos para a arbitragem aí o árbitro diz oh mano você roubou o cara então faz o seguinte devolve ah mas eu que fui roubado eu exijo uma compensação acima porque eu fui privado por certo tempo então negociem contratos livres você negocia com quem você quiser ah mas e se o criminoso em questão não quiser negociar bom então a sociedade sabe que ele é um criminoso essa é a maior punição que você pode receber porque qual que é a punição que um criminoso realmente recebe na sociedade atual porque vamos ser sinceros o sistema de justiça no Brasil não serve para nada ah o cara foi lá matou foi para a cadeia 12 anos saiu e daí o cara que morreu ressuscitou está compensado a família do cara que morreu se sentiu compensada não como que funcionaria no sistema de arbitragem eles conversam oh cara você matou tal pessoa você vai ter que compensar a gente você vai ter que compensar o que ele produziria o que ele nos sustentaria o amor e o carinho que a gente tinha as experiências boas que a gente teria com essa pessoa e a gente quantificou um valor ou alguma coisa ou a gente quer que você faça tal coisa sei lá você matou o nosso filho então a gente gostaria que você trabalhasse por certo tempo num orfanato sei lá o que a pessoa quiser e as pessoas se engajam numa troca eu tenho uma dívida social perante você porque eu cometi um crime e você tem o direito de pedir alguma coisa de mim a gente conversa tem um árbitro e ele decide o que é justo e eu posso obedecer o criminoso posso obedecer ou não se eu obedecer você então e o árbitro vão perante a comunidade e falam olha essa pessoa tinha uma dívida a pessoa que era dona dessa dívida se sentiu compensada e agora essa pessoa não tem mais uma dívida com a outra e ainda assim essa pessoa vai ter uma dívida com a sociedade porque eles vão olhar mas ele já fez isso e esse é o maior isso é o maior isso é o que realmente é a punição no Brasil pro criminoso hoje porque você roubou você matou você vai ficar na cadeia tua vida vai ser destruída não é nem a cadeia é cara toda tua vida agora foi pro saco quem sabe que você é criminoso não vai querer trocar com você ou vai trocar uma taxa mais alta vai ser mais caro ou você vai ter que trocar com pessoas que são criminosas que são menos confiáveis todo teu sistema econômico capotou você não tem mais segurança a tua vida tá reinada pro resto da vida ah mas eu fiquei três meses na cadeia não interessa a gente tem esse estigma com quem já foi quem é criminoso com quem já foi preso com quem já ofendeu a lei com quem já ofendeu os outros com quem atacou os outros essa é a grande punição essa é a grande punição que aconteceria numa sociedade livre ah você matou alguém você compensou o cara não eu não vou entrar em contrato com você porque não eu não acho eu não quero entrar em contato com alguém que foi um homicida com alguém que matou um outro homem e não viu ou mulher ou enfim uma outra pessoa e não viu problema nisso eu não vou ser várias pessoas não vão querer entrar em contrato com você então ou você restitui a dívida com a pessoa que você lesou de alguma forma através de algum crime que essa pessoa perceba como um crime ou você tá ostracizado a vida economicamente está destruída que já é o que acontece hoje a maior não vou dizer o maior porque isso é inteiramente subjetivo mas uma das maiores coisas que impedem a gente de cometer crimes é cara eu vou ser visto pro resto da minha vida como um criminoso claro tem outras coisas tem a moral tem a nossa natureza humana tem várias outras coisas agora o que que impede você de ir no seu mercado e pegar tudo que você quer bom, primeiro que eu fora a polícia e fora o guardinha que vai te espancar bom, você não vai entrar no mercado de novo aí você vai ter que ir em outro em outro em outro em outro e eventualmente a galera vai sacar quem você é eventualmente todo mundo vai saber quem você é e você vai ser ostracizado isso é uma das coisas que te impede de cometer crimes por que que você não engana e mete golpe em todo mundo golpista por que você não é um golpista porque golpista é preso tá, e daí não dá nada não é boa golpista não vai preso vai preso fica lá 3, 6 meses e lá sai passa golpe de novo por que que tem pouco? porque eles primeiro tem que viver entre golpistas então uma vida muito insegura é ruim e segundo que eles tem que estar sempre se mexendo você não consegue ser um golpista e ter uma família uma casa bonita e e ter os seus filhos indo pra uma escola e ter uma sociedade um convívio constante é sempre instável é ruim então a maioria de nós toma a decisão de não fazer isso e também porque a gente não saberia fazer isso mas supondo que você sabe essa é uma punição numa sociedade livre pra crime e não vamos nem falar de drogas porque você é proprietário do seu corpo você põe o que você quiser e dane-se só imagine agora quanto da população carcerária seria reduzida e quanto a criminalidade cairia porque na boa a maioria dos homicídios pelo menos em Curitiba onde eu moro eu não lembro agora da estatística mas era 80 ou 90% alguma coisa assim era basicamente traficante matando traficante ou traficante matando alguém que deve ou você não teria nada disso rolando se fosse legalizado ok e aí vem a coisa do estado eu fico com medo de falar isso no meu canal e ser preso por apologia às drogas mas eu acho que ninguém do estado vai ter paciência provisante aqui mas só pense nisso quanto a criminalidade seria reduzida se a gente só desse as pessoas o direito de dizer o que elas colocam no corpo delas quanta gente a menos teria na cadeia quanta menos a gente estaria gastando com isso só deixando isso aí no ar mas outra dúvida mais frequente outra dúvida legal uma dúvida boa é uma dúvida comum eu gosto quando as pessoas me fazem uma pergunta assim porque eu posso dar a resposta legal que é ah mas e os pobres se a gente não tiver um estado que assalta as pessoas e pega parte da produção delas e dá para os outros uma ineficiência gigantesca e na verdade dá para os outros que eles gostam não para os outros que eles não gostam como que a gente vai cuidar dos pobres como que os pobres vão ficar sem um estado que inicia violência contra todo mundo primeiro que não interessa mesmo se eu não tivesse uma resposta não interessa é imoral um estado a gente atacar os outros fazer um ato de violência iniciar a violência contra alguém sobre desculpa de fazer alguma coisa boa ainda é imoral você ainda está iniciando violência por mais que eu não tivesse eu tenho uma resposta mas por mais que eu não tivesse não me justifica porque senão você fala não, não, não eu quero então a gente descobriu que a cura do câncer é estuprar crianças aparentemente é não tem jeito então a gente vai ter que estuprar crianças para curar o câncer é o que vai ter que acontecer não é imoral eu não sei como a gente vai curar o câncer sem estuprar crianças não interessa de nenhum jeito mas eu não vou fazer isso porque é imoral não é aceitável que uma sociedade faça isso não interessa qual é o benefício se tem um malefício envolvido que não é voluntário é uma ação imoral é violência a segunda coisa que você tem que perceber antes de eu dar a resposta é a mesma coisa que eu já falei em relação à justiça vem cá os pobres estão sendo cuidados tipo, tá tudo bem assim não, mas como é que a gente vai cuidar dos pobres sem o Estado vem cá como que os pobres estão só o fato que eu posso fazer essa pergunta significa que existem pessoas pobres porque o Estado faz o que? o Estado promete não, não, não a gente vai roubar aí 30% do mundo tu vai fazer isso aqui gastar vai 10% pro compadre 10% pro outro compadre vai construir o Estado pra cá e os pobres estão bem não, espera não, eles não estão bem qual é o estado atual da pobreza no mundo? feio e era pior era muito muito pior 30 ou 40 anos atrás por que que hoje é melhor? porque economias como a China e a Índia falaram quer saber vamos parar com essa história de planejamento central e vamos deixar uma economia de preços livre ou mais livre rolar? vamos e daí mais de um bilhão de pessoas saíram da pobreza em 10 ou 20 anos foi isso livre mercado essa é a minha resposta mas a gente precisa lembrar que o governo não está cuidando dos pobres isso não está acontecendo eles dizem eles tentam tem muita boa vontade mas pelo problema do cálculo econômico que é aquilo que eu falei que não tem como o governo saber tudo sobre todos e todas as decisões necessitadas ao mesmo tempo eles não conseguem cuidar dos pobres isso não acontece eles tentam tá um monte de dinheiro algumas pessoas ganham casa tem alguma galera ganha comida mas a pobreza ainda existe não funciona se 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 é necessário ter um estado para cuidar da pobreza e não tem outro jeito eu vou dizer que esse é um jeito muito ruim de resolver o problema viu é basicamente falar você tem um problema aqui que é você não você 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 porque digamos que você tem um problema e você fala assim ah cara você está com dor no joelho ah tá você está com dor no joelho então eu vou fazer o seguinte cortei tua perna fora você não tem dor no joelho está resolvendo o problema não não isso é uma solução capenga a solução para a pobreza que existe hoje dada pelo governo e pelos governos do mundo no geral é uma solução capenga e a história a evidência mostra como eu já falei na necessidade de ter um sistema de preços que a pobreza é reduzida quando o governo sai do caminho essa é a evidência histórica sistemas que esquerdaram que resolveram construir um sistema econômico centralizado e colocar regras em impor em interferir na habilidade das pessoas na possibilidade na liberdade das pessoas de entrar em contratos voluntários toda vez que um governo faz isso pobreza aumenta não tem jeito olha para a Venezuela olha para a Argentina olha para o Brasil olha para os Estados Unidos que depois da intervenção que eles fizeram pós crise 2008 2009 prolongaram a crise para nada olha a intervenção que eles fizeram depois da crise de 29 que não foi uma crise na verdade foi uma crise gerada pelo governo eu ainda vou fazer um vídeo de umas duas horas sobre isso também e tem um monte na internet mas enfim vou fazer mais um eles esticaram a crise para 10 anos ela só acabou quando chegou a segunda guerra mundial eles falaram então vamos parar de fazer isso porque agora a gente precisa de uma economia que funciona porque a gente tem umas bundas alemãs para chutar então vamos parar de esquerdar a gente tem que detonar os fascistas o que não faz o menor sentido na verdade lógica governista e toda vez que um país vira para a liberdade econômica olha o Chile o Chile fez uma virada nos anos 70 e 80 para a liberdade econômica hoje eles são quase um país de primeiro mundo é esse o fato eles fizeram uma liberdade econômica aumentaram a liberdade econômica no país a pobreza caiu a qualidade de vida de todo mundo melhorou e a renda de todo mundo melhorou desigualmente um pouco sim melhorou tem muito a se fazer ainda e a bachareléia no poder vai conseguir destruir tudo olha por exemplo o da China a China tinha todo mundo numa miséria gigantesca e depois de um tempo o partido comunista falou olha vem cá essa coisa de comunismo não dá certo vamos parar com essa história e daí eles junto com a Índia tiraram mais de um bilhão de pessoas da pobreza entenda isso mas tente enrolar a sua cabeça em volta desse número mais de um bilhão de pessoas saíram da pobreza e não foi só na China na Índia quando eles começaram a trocar com o mundo pessoas em outros eu tô colocando isso na conta de pessoas de outros lugares no mundo que também conseguiram trocar com a China e produzir riqueza então pessoas saíram da pobreza em outros lugares no mundo porque a China deixou de ser comunista envolva a sua cabeça ao redor desse fato e é fantástico como a galera esquerda tem tipo convulsões eu adoro como que uma sociedade livre vai consertar a pobreza deixando eles livres por quê? porque o fato as evidências mostram que é isso que acontece lembra daquele gráfico lá que eu falei os dois gráficos que eu falei anteriormente não precisa voltar pra tela não alarme falso pobres ganham mais em países ricos em países pobres ganham mais em países livres e liberdade econômica gera riqueza pra todo mundo se existe desigualdade nesse mundo é porque o governo gera ela e isso é outro vídeo mas é fantástico como o Brasil gera desigualdade também só um exemplo o BNDES o BNDES é financiado pelo quê? PIS e PASEP que são o que é o quê? é dinheiro tirado dos servidores públicos e dos trabalhadores roubado o que que esse fundo faz? bom coloca o dinheiro lá pra quem que esse dinheiro vai? pra gente rica o pai que batista ele tira um empréstimo lá de alguns milhões aí de umas centenas de milhões e agora ele é rico e basicamente o dinheiro do pobre foi pro rico quase todos os programas a única sensação que eu consigo pensar na verdade é o Bolsa Família curiosamente que não faz isso e ainda assim é um programa capenga pra caramba que não resolveu a pobreza mas de maneira geral as ações do governo geram desigualdade quanto menos você tem governo mais igualdade você tem isso também é outro gráfico observável eu jogaria na tela aí então só pra finalizar ok é uma sociedade livre como que a gente chega lá? existem muito mais outras existem muitas outras dúvidas que vocês podem ter se você tem alguma dúvida joga aí nos comentários eu vou ainda fazer mais algum outro vídeo quilométrico desses pra responder mas como que uma sociedade livre ele resolveria X? antes disso antes de você fazer essa pergunta se questionem vem cá mas a gente tá resolvendo esse problema agora? como que uma sociedade livre resolvia o meio ambiente? mas vem cá como é que o meio ambiente está agora? só pra eu já responder essa quando você é dono de alguma coisa você cuida dela ok o governo não cuida das coisas e quando você só tem o direito de exploração como por exemplo tem na Amazônia você não pode comprar o terreno você não pode comprar um pedaço da Amazônia você só pode comprar o direito de exploração de madeira você explora a madeira e vai embora quando o terreno é seu meu você cuida dele você planta você replanta você faz o negócio rolar ok em curta a resposta é essa mas toda vez que você fizer uma pergunta não mas como é que uma sociedade livre que anarco capitalista vai resolver tal problema pergunte-se peraí esse problema está sendo resolvido vem cá o fato que esse problema existe não é uma evidência que a gente precisa de uma sociedade livre o que gerou esse problema e depois pense como pode ter sido o governo porque você provavelmente vai responder a pergunta sozinho se você realmente sentar por uma hora ou duas e pensar nisso com força um pouquinho e se não realmente me pergunte eu vou responder mas como a gente chegaria nessa sociedade livre revolução armada todo mundo pega armas e vamos obrigar todo mundo a ser livre não, não vai funcionar o jeito de chegar numa sociedade livre é educação ensinar as pessoas o valor da liberdade e é o que eu estou fazendo é o que é esse canal eu realmente acredito que a manifestação minha manifestação física através desse canal e eu falando com vocês é a maior arma que eu posso erguer contra o Estado que é educação é eu te falar a verdade é eu te dar os fatos é eu te dar argumentos e fazer com que você pense esse é o fim do Estado esse é o fim da autoridade quanto tempo vai demorar? sei lá muito provavelmente muito tempo provavelmente eu não vou nem chutar mas vai demorar um tempo mas a liberdade humana no mundo como geral está crescendo a maioria da humanidade cresceu em condições de dignidade total falar contra o rei era sentença de morte ah, você não gosta do rei morra isso não existe mais quer dizer, ainda existe assim na Coreia do Norte em alguns lugares da Venezuela Cuba sabe ainda existe por isso que eu digo que eles são reacionários mas de maneira geral a liberdade no mundo está crescendo as pessoas estão percebendo tem uma onda reacionária agora a hora de não, não, não vamos parar com isso aqui não, o mercado livre não dá certo mas eles estão se provando errados sozinhos é fantástico começar a deixar esses caras fazerem alguma coisa que todo mundo já vê que eles estão falando muita merda mas qual que é o jeito de chegar na sociedade livre? Educação informe-se saiba que isso é uma escolha moral e que isso é uma escolha mais eficiente que traz mais riqueza e liberdade e felicidade para todo mundo porque traz felicidade porque deixa todo mundo livre para procurar a sua eu acredito que essa é a melhor escolha moral que essa é a melhor escolha econômica que essa é a melhor escolha emocionalmente e é a sociedade que eu gostaria de viver e eu não vou obrigar ninguém a fazer isso eu vou fazer isso que eu estou fazendo agora fazer um vídeo nesse caso só áudio deixa os gráficos vai te dizendo porque que eu acho isso talvez você se convença talvez não se eu convencer uma pessoa massa talvez ela faça isso de novo ela vai convencer outro ao longo do tempo conforme nós vamos educando os nossos filhos educando uns aos outros e exigindo liberdade do nosso governo pedacinho pedacinho corte de imposto por corte de imposto redução de burocracia por redução de burocracia passinho a passinho a gente reduz uma hora vai acontecer adianta fazer uma revolução? não adianta não adianta libertar alguém que não sabe o valor de liberdade olha para o que aconteceu no Iraque você tinha um ditador os Estados Unidos foram lá bomba, bomba, bomba agora vocês são livres opa, vamos eleger um cara totalmente idiota olha o que aconteceu no Egito tinha uma ditadura militar o cara caiu o governo americano entregou eles elegeram um teocrata o cara começou a virar um ditador teocrata o exército foi lá tomou deu o golpe tomou o poder e agora você tem um ditador militar não adianta não adianta libertar alguém que não sabe o valor de liberdade porque se cair idiota você vai cair numa armadilha de novo não adianta não sei quem ensinar o cara a primavera árabe foi um ótimo exemplo disso e agora no Iraque você tem o ISIS tomando conta e um monte de gente falando opa legal agora eles vieram libertar a gente dessa merda que é a democracia agora a gente pode voltar a ter uma ditadura teocrata que é o nosso sonho não adianta você libertar alguém que não sabe o valor de liberdade que não vai defender ela que não vê a beleza nela educação a revolução anarco-capitalista vai acontecer pouquinho a pouquinho no dia a dia nos pequenos atos de rebelião contra o Estado como por exemplo comprar Bitcoin ou desviar de imposto naquela balinha que você comprou é de pouquinho assim é de pouquinho assim e o Estado já tem data pra acabar isso ainda é outro vídeo que eu vou fazer mas o Estado já tem data pra acabar Bitcoin tá aí criptomoedas estão aí então a base financeira dos governos eventualmente vai capotar e agora tem internet então a gente pode compartilhar dados informações um com o outro por isso que eu falei que é talvez alguém que seja executado por atravessar a rua no lugar errado derrube o governo porque isso vai cair na internet então o Estado tá com os dias contados vai acabar relaxa gente não precisa ficar depressivo quando? não sei mas vai acontecer eduque passe a ideia pra frente haja de maneira liberal respeite a liberdade dos outros não imponha outros ensine os seus filhos ensine os seus amigos ensine as pessoas que você ama passe pra elas a ideia de respeite a liberdade do outro e deixe o outro em paz empreenda abra sua empresa ou sei lá trabalhe liberte-se são pequenos atos de rebelião não precisa fazer uma rebelião e tomar o palácio e eleger um novo líder na área capital não não vai acontecer gente calma é só passinho a passinho liberdadezinha por liberdadezinha a gente chega lá vai acontecer claro não adianta ser fatalista e falar não vai acontecer então eu vou ficar aqui não você vai ter que fazer alguma coisa você vai ter que fazer alguma coisa você vai ter que educar algumas pessoas você vai ter que passar a ideia da liberdade pra frente que é uma ideia radical essa ideia absolutamente revolucionária e radical ridícula estranha estapafúrdia que as pessoas reagem emocionalmente mas como que é possível eu não consigo aceitar a ideia de uma sociedade sem coerção é a maioria das coisas no mundo já funciona sem coerção várias coisas a maioria não também mas várias coisas já funcionam curiosamente de uma maneira completamente anárquica e dá certo a internet é um ótimo exemplo disso passo a passo gente calminha liberte-se passe a ideia pra frente é isso acabou o vídeo acredite ou não mais de uma hora é só isso é só essa ideia que eu queria apresentar pra vocês ainda posso entrar em muito mais detalhes sobre essas coisas e nós vamos essa é a ideia do Ideias Radicais espalhar a filosofia anárquica derrubar o governo vídeo por vídeo isso se a galera vê o vídeo até o final o que é um pouco necessário mas vai acontecer e eu estou tentando fazer isso eu estou tentando promover essa ideia se você gosta dessa ideia se você gostaria de viver numa sociedade livre não você mas talvez seus filhos ou seus netos ou você quer que essa ideia exista lá na frente você quer financiar essa ideia que ela vá pra frente que é um mundo mais livre acha que isso é bonito me ajude tem um link pra doar bitcoins aí na descrição eu não vou usá-las pra mim eu já ganho dinheiro de outras coisas eu vou usá-las pra contratar pesquisadores pra contratar gente a melhorar os meus vídeos e pra alcançar mais gente e anarquizar o troço todo então se você quer apoiar a liberdade me ajude eu preciso dessa ajuda se eu fosse rico eu não tava pedindo mas eu preciso dessa ajuda pra fazer isso contratar pesquisadores ter informação melhor ter coisas mais visuais ter menos vídeos de uma hora de eu falando com um microfone numa sala e é isso obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui espalhe liberdade tchau tchau tchau